Não querer tomar a própria decisão É bom deixar Deus agir É bom deixar Deus agir Não querer tomar a própria decisão É bom deixar Deus agir E fazer valer a voz do coração Quando Deus quer dar vitória Ninguém pode impedir Deixa Deus agir Quando sobre te vier a provação Não chores Cante um hino em adoração Adeus O inimigo não vai resistir Desesperado não vai suportar Quando a poderosa mão de Deus Em tua vida atuar É bom deixar Deus agir Não querer tomar a própria decisão Aleluia as glória a Deus Queridos amados de Jesus A Pai do Senhor meus amados irmãos e irmãs Bom dia Nosso pedido a você é para que você se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com esta oração Bom dia minha neguinha Bom dia meu pastor, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia família Pão da vida, nossas ovelhinhas amadas por Jesus e por nós, viu? Tem uma segunda-feira assim, ó Início de segunda-feira decretando que o nosso Deus está à frente e o nosso Deus é fiel para cuidar de cada um de nós Em nome de Jesus E digo mais, compartilhe Compartilhe essa oração da manhã E compartilhe nas suas redes sociais e vocês estarão fazendo o índice de Jesus Levando a palavra do Senhor a outros que ainda não foram alcançados Então compartilhe Verdade amados, queridos, vamos falar sobre O controle de Deus em nossas vidas A primeira coisa que o crente tem que saber É que se você confessou Jesus Como o Senhor e Salvador da sua vida É exatamente Ele que está no controle da sua vida Deus tem o controle absoluto da sua vida Você não está só Você vai tomar decisões Que mesmo que elas deem errada Deus faz por onde dá certo Porque está escrito que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus Aleluia E nós temos a certeza disso Veja aqui o que está escrito no Salmo 91, versículo 7 Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita Mas nada o atingirá Oh glória O Salmo do deserto de Moisés Dizendo mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas nada vai te atingir É verdade Esse nada vai te atingir Aqui é onde está o controle de Deus Esse mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Está dizendo que Deus te dará força Para batalhar e para derrotar seus inimigos Aleluia Isso mostra o controle de Deus em nossas vidas Isso é muito importante Salmo 91, versículos 9 e 10 Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo Do Senhor o seu refúgio Nenhum mal atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Aleluia Onde é que está o controle de Deus? Desgraça alguma chegará à tua tenda Aleluia Você faz o que? Do Senhor o teu abrigo Seu refúgio E Ele entra com o controle Dizendo Então nada vai te acontecer Porque você me chamou Aleluia Para estar no controle da sua vida E ser as coisas maravilhosas Que Deus escreve na sua palavra Para nós termos exatamente Essa confiança Que não estamos sós E o Senhor garante a nossa vitória Isaías capítulo 26, versículo 4 Confie para sempre no Senhor Pois o Senhor Somente o Senhor É rocha eterna Aleluia Rocha eterna Você veja que o homem Cava o buraco Enterra a pedra Faz o concreto Levanta prédios altíssimos Para se firmar Num alicerce Aqui a Bíblia está falando Da rocha eterna Que é Jesus Cristo Aqui Deus está dizendo Se você se firmar na rocha eterna Você deve ter a segurança Não é como aquele Que constrói a sua casa Na areia Que vem a maré E derruba A palavra está falando Que quem fundamenta A sua vida Na palavra de Deus Que esse refugio Em Jesus Cristo Tem a guarda Do Senhor Jesus Aleluia Salmo 103, versículo 19 O Senhor estabeleceu O seu trono nos céus E como o Rei Domina sobre tudo O que existe Aleluia Olha o controle aí Domina sobre tudo É verdade E você sabe que é uma verdade Deus Ele está no domínio De tudo que existe Isso vai garantir A nós crentes O que? O controle absoluto Aleluia É verdade ou não é? Então você tem que entender assim Se a palavra de Deus Diz que Jesus É médico dos médicos Advogado das causas perdidas Juiz dos juízes Então Ele tem o controle De todas as coisas Aleluia E pelo fato De Ele ter o controle De todas as coisas Nós podemos descansar Em seus braços E receber vitória Da parte de Deus Glória a Deus Mateus capítulo 19 Versículo 26 Jesus olhou para eles E respondeu Para o homem É impossível Mas para Deus Todas as coisas São possíveis Aleluia Essa afirmativa De Jesus Cristo Aqui em Mateus 19 Versículo 26 Vai nos garantir assim Tudo aquilo Que eu não posso fazer O meu Deus pode Aleluia Tudo aquilo Que eu não posso resolver O meu Deus pode Pois Deus É o Deus soberano Sobre todas as coisas Aleluia Não existe ninguém Maior do que Ele Não existe ninguém Que tenha o poder Que Ele tem Ele é soberano Veja o que diz Deuteronômio 10 17 Pois o Senhor O seu Deus É o Deus O Senhor dos deuses E o soberano Dos soberanos O grande Deus Poderoso É terrível Que não age Com parcialidade Nem aceita Suborno Glórias a Deus Aleluia Louvado seja o nome De Jesus A palavra de Deus Nos garante Que o nosso Deus Ele é incorruptível Nós vivemos Num mundo de corrupção Onde pessoas São corrompidas Onde muitas coisas Acontecem contrárias A vontade de Deus Mas com Deus Não existe isso Ele é incorruptível E foi com coisa Incorruptível Que Ele conquistou A nossa salvação Aleluia O que foi pastor? O sangue de Jesus Cristo Verdade Foi com o sangue de Jesus Que foi conquistada A minha sua salvação O sangue de Jesus É incorruptível Isso é algo maravilhoso Extraordinário Para mim E para a sua vida A gente saber Que o sangue Do Cordeiro Imaculado De Deus Comprou para nós A nossa salvação E que o nosso Deus Deu seu filho Para na cruz Nos comprar Por um sangue Sem mácula Sem mancha Incorruptível Aleluia Olha que maravilha Que beleza, né? Vamos ler aqui Jeremias 10, 12 Mas foi Deus Quem fez a terra Com o seu poder Firmou o mundo Com a sua sabedoria E estendeu os céus Com o seu entendimento Aleluia Veja a palavra de Deus Dizendo como é O poder desse Deus grande Né? Esse Deus que Criou os céus E a terra Como o salmista diz No Salmo 121 Como está aqui, olha Salmo 121 De 1 a 4 Levando os meus olhos Para os montes E pergunto De onde vem O meu socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Ele não permitirá Que você tropece O seu protetor Se manterá alerta Sim O protetor de Israel Não dormirá Ele está sempre Alerta Aleluia Como é bom saber Que o nosso Deus Está sempre alerta Que o nosso Deus Nunca fecha os olhos Que o guarda de Israel Nem sequer toscaneja Aleluia Que ele está sempre De olhos abertos Para dar ao seu povo Vitórias E vitórias retumbantes Aleluia Que Deus tremendo Né irmãos? Verdade Que maravilha saber Que nós descansamos Nos braços De um Deus Tão poderoso Aleluia Jeremias 29,11 Porque sou eu Que conheço os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Plano de fazê-los prosperar E não de causar danos Aleluia Planos de dar a vocês Esperança E um futuro Aleluia Os planos de Deus São maiores Do que os nossos planos Verdade Os planos de Deus São perfeitos Por mais que você planeje Por mais que você Tente planejar a sua vida Nada será perfeito Verdade Agora Deus diz Eu é que conheço Os planos que tenho para vocês Porque muitas vezes Os nossos planos Nos levam ao fracasso Mas os planos Que vêm da parte de Deus Não Aleluia Não nos levam ao fracasso Nos levam à vitória A vitória em Cristo Jesus Glória a Deus Nós precisamos Tomar consciência disso Para termos uma vida Maravilhosa Na presença do Senhor Agora chegou a hora Da nossa oração E nós vamos orar E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Exatamente o controle Absoluto dele Senhor A tua palavra diz Que o Senhor criou os céus E a terra E tudo que neles existe A tua palavra diz Que tu és rocha eterna Por isso que nós estamos aqui Deus Nesta oração Nesta segunda-feira Senhor Dia 26 de setembro De 2022 Orando e pedindo ao Senhor A direção para teus filhos As bênçãos para teus filhos Pedindo Deus A tua mão estendida Sobre a vida De cada um deles e delas Oh Paisinho querido Deus amado Abençoa teus filhos e filhas De uma maneira tremenda E poderosa Ergue-os meu Pai Para fazer a tua vontade Para estar de acordo Com a tua vontade Para encher Deus Aleluia A nossas vidas de alegria Somente o Senhor É o Senhor Que decreta a vitória É o Senhor Que estabelece limites Aos mares É o Senhor Que chama as estrelas Pelo nome E todas elas comparecem Por isso que nós estamos aqui Nesta oração Dizendo Deus Cuida de nós Senhor Cuida das nossas vidas Ampara o nosso viver Enche os nossos corações De alegrias E dá Senhor A teus filhos e filhas A certeza da salvação Abençoa Pai Cada um dos nossos Dizimistas e ofertantes Abençoa Pai Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem a tua obra Crescer e avançar Abençoa Paizinho Querido poderosamente Senhor Cada um dos teus filhos E filhas Que tem votos e propósitos Com a casa do Pai Todos que desejam Abençoar esta obra Todos que oram Clamam por ela Por saber que esta obra É uma obra do teu coração Pai Eu peço em nome de Jesus Abençoa teus filhos Pai Em nome de Jesus Não desampara nenhum deles E delas As nossas ovelhinhas queridas Ampara Deus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Nós agradecemos Amém Amém povo de Deus Um abraço carinhoso Estamos começando a semana Sim Com a permissão de Jesus Daqui a pouco Vamos estar no culto do lar Eita glória Beijo nas nossas ovelhinhas queridas Fiquem na paz Fiquem na paz do Senhor Jesus Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Olha aqui o suspensório Que o pastor recebeu Lá de Londres A gravata É sim Olha aqui Olha aqui Olha que graça Ai Jane Jane Chiquinha Jane Chiquinha Delci Mamorena Yolanda Fátima Ramos Todos né Que faz a parte lá de Londres Toda a pão da vida de Londres Olha aqui Mandaram gravatas Gravatas No plural Foi eu que mandei Foi eu que mandei E a irmã da gente chegou Trouxe uma ovelhinha Não é porque está embalada ainda Ela vai entregar a mostarda a nós E a gente vai mostrar aqui depois Para os irmãos A ovelhinha que veio da Suíça A irmã da gente já está conosco Graças a Deus Fez uma viagem maravilhosa Muito bem amados Um grande abraço Deus abençoe Deus abençoe A todas as nossas ovelhinhas Em nome de Jesus Compartilhe E inscreva-se aqui no canal Ajude o canal a crescer Faça a obra de Deus Junto conosco Fica na paz Deus abençoe